Aqui eu fui até o sítio do seu Ideobrando, cheio de novidades, coisas boas, árvores frutíferas. Vejam aí, olha aí. Aqui para o senhor, em seu Ideobrando, é uma terapia, não é rapaz? Não é verdade? Aqui esse lugar é o seu trabalho, os peixes, a natureza. Aqui é um paraíso. Mas tem que ter um mosquiteiro, não tem rapaz? Não? Por que que não tem? O que que você faz para que não tenha? É natural, é da natureza. A minha fossa, eu fechei ela e botei ralo. Então os carapanões que se criam na fossa, ele morre lá dentro mesmo, ele não tem por onde sair. É muito importante você fechar o ralo da fossa, não deixar ele fugir. Porque aquela panela suja das fosas, ela está pela boca, aí você bota um ralo na boca e ele não sai. Ainda tem mais outro lá, olha, né? Brevemente, eu estou abrindo um pesquipog aqui, brevemente. Brevemente, tá interessante. Então isso aqui eu vou limpar esse tanque tudo direitinho, vai ter muito peixe. Vai ter muito peixe à venda para o pessoal. Quem sabe esse ano ainda. É, e além disso, eu vou vendendo o mesmo preço que o pessoal vai comprar na pera e ele vem aqui pescando. Tá aí, uma terapia, né? Olha, olha aqui. Olha um tatu aqui, senhor. Não tatu, eu estou brincando, mas olha. Tatuzinho. Aqui, senhor, vem e faz a sua terapia, senhor, vem e seu pesca, hein, senhor Ideobrando. Tatuco, tia. Seu Ideobrando. Essa floresta aqui do Porto, entre Porto e Ferreira, esses lugares, tem onça para cá, senhor Ideobrando? O senhor já ouve falar? Tem onça, tem jacarã. Aqui eu já peguei vários jacarãzinhos no osso. Deve um grande que foi embora. Mas aí tem um lago de dois metros de sanguíno nesse meio aí. Aí tem peixe que dá uns 15 e que há 20 quilos aí. E tem onça, então? Onça é difícil. Onça eu nunca vi onça, não. Você já ouviu comentários que tem? Perigo de cobra? Sei. É. Olha aqui, ele fez a pragua passar. Aqui tudo é natural. É. Olho d'água, né, senhor? Não é olho d'água? A questão de arborizar as cidades e reflorestar. A sua opinião, o seu Ideobrando, para o combate ao calor e aquecimento global. Arte TV. Realmente, nós estamos sofrendo muito com o calor. E o calor é devido à dematação. O pessoal vai dematando, dematando. E com isso, quando eu comprei esse terreno aqui, há uns 10 anos atrás, aqui era um reservatório de um papagaio. Ele se criava aqui. Ele nascia tudo nos locos do hospital. Quando eu comprei, estava... Tinha muito, mas tudo velho. Já caí na cabeça, estava tudo velho. O que é que eu fui? Eu fui preservando e eu fui cortando o mato e deixando o céu. Eu vou ficar hoje. Aqueles dali, tudo já é do meu tempo. Aqueles menores, tudo é do meu tempo. Esses menores, tudo é do meu tempo. Eu desceram o seu tempo. Um tempo no baixo, desceram o seu tempo e estava acabado. Esses grandes aqui ainda eram do tempo do cara que eu comprei. Esses daqui eram do tempo que era que eu comprei também. Esses aqui, mas lá, essa parte da igreja todinha, foi eu que presebei. Eu que consegui, já do meu tempo, estar tudo aquele montão lá. Então, eu presebei. Então, aqui eu não mexo nessa parte daqui, sabe? Não mexo mesmo. Porque a preservação é tão importante para todo mundo, para o mundo todo. Porque hoje nós estamos sofrendo esse calor, quando chega o verão, que é quente demais, devido ao pessoal desmatar tudo. O pessoal quer desmatar tudo e queimar. O certo é você não queimar, não fazer fogo, sabia? Deixar e preservar. Aqui é um lugar de preservação. Eu chamo aqui um paraíso. O cara que mora aqui, vive num paraíso. Aqui não tem calor na minha casa. Ninguém usa ventilador. Ainda dorme enrolado. Ainda dorme enrolado aqui. Não tem um inseto aqui. Não tem carapanã. Ainda dá um muruinhozinho. Um bichinho bem pequenininho, mas é só no inverno. No verão não tem. Mas tudo isso o senhor diz por quê? Porque o senhor cuida, o senhor zela? A gente zela, a gente tem que manter ao redor da casa tudo limpo. Aí o bato cresceu, eu roço, eu limpo. Então tem que preservar a natureza. Porque a preservação é vida, mano. Se você preservar a vida, é para todo mundo. Não é só para nós não, é para todos. E para o mundo todo. E aí um dos itens para combater o calor e aquecimento global é arborizar e reflorestar. Porque eu tenho um terreno e eu não uso ele. Eu vivo do meu trabalho, fazendo muda de outras coisas, né? E eu não ganho dinheiro. E eu não tenho nenhum benefício que o governo... Não, por você preservar. Aqui tem tucano, aqui tem aracuã. Todo tipo de passarinho. Nós botamos banana para os passarinhos. Bota ração cheia de passarinho. Os passarinhos tiram aí do lado da minha casa, em cima, no paito ali. Eles saem dali. Eu não deixo no mato nenhum passarinho aqui. Eu não deixo o pessoal caçar nessa mata, sabia? Mas ninguém recebe nenhum benefício do governo por fazer isso. Era para receber alguma coisa. Era para se manter, para fazer. Sim. É isso aí. É isso aí. Ó, e aqui ele tem laranja, gente. Olha. Olha só. Tem época laranja? Tem período? Agora, né? Para março, abril. E o limão está por aqui. Olha o limãozinho. Olha. É o limão da... Isso aqui é o limão da... Taiti. Taiti, famoso. É. Limão. Estava bem, olha. É. Tá certo. Mas rapaz... Olha, é limão ou laranja? É limão. Olha. Olha o tamanho dele. É. É enxertado ou não, seu? É enxertado. Olha o caixa aqui. Olha esse caixa aqui, ó. Olha. Não tem limão nada para a gente. Olha só. Olha só lindo. Buny, olha aqui. Olha esse caixa. Olha esse limão lindo aí. Olha. Muito bem. Se eu vende, se eu vende, se eu vende só para o comércio daqui, como é que você... Não tem o que sobra, eu vendo. Sei. Para o comércio daqui mesmo, do Porto, né? Eu vende baratinho. Basta R$10,50. Está ótimo. Está R$1,60. Está bom. É de grata, né? É. Olha aí. Limão. Aí eu pranto pipim, eu pranto pipim, eu pranto feijão, que eu gosto de agricultura. Isso tudo lhe ocupa a mente, é a sua terapia, é o seu relax aqui, olha aí. Pode suar bastante para tirar a gordura do sangue, né? É. É verdade. É isso. Isso. Sim, sim, sim. Perfeito. Tangerina. Laranja cravo. Isso é uma delícia. É laranja cravo. Laranja cravo. É uma delícia. Qual é o mês dela, o período? O mês que vem elas estão todas maduras, né? Tudo bom. Laranja cravo. E aqui o que está saindo é a... Olha, aqui ele está cuidando. Aqui é a macaxeira, macaxeira manteiga. Macaxeira manteiga. E aqui é feijão, essa coisa linda. É a sua primeira produção, né? Da macaxeira manteiga. Todo ano eu pranto. E qual é o período dela? Ano que vem. Ano que vem. Olha aqui, olha essas bases de feijão linda. Olha, feijão. Olha. É aquele feijão branquinho, é o seu? Vejo feijão de corda. Mas, rapaz, tudo o seu para comer, você tira daqui, né? Tira o feijão. Arroz. Já pensou no arroz? Dá o arroz, senhor? É o arroz de primeira. Aqui nessa terra dá o arroz de primeira. É mesmo, rapaz? Olha. E dessa vez, o senhor já quer vender aqui o seu sítio aqui em Porto Grande. Qual é a área específica, mais ou menos, assim, de tamanho, mais ou menos? Quase seis hectáreas. Quase seis hectáreas. E a plantação que o senhor já mencionou, que o senhor tem aqui, né? Diversas árvores frutíferas, né? Algumas medicinais, enfim. É verdade, tem muito. Viveiro de peixe. Viveiro de peixe. Barragens. Barragens grandes, dá para andar de esquina, de barco, tudo. É um paraíso aqui. Verdade. E na beira da pista, tudo fácil para Macapá, para qualquer lugar. Aqui é um lugar que é um predilégio o cara morar no lugar desse. É lugar para... Eu sou pobre, mas aqui é lugar para rico, para cá que tem dinheiro. É verdade. Morar no lugar desse, é. Não tem um carapanando de noite, não tem um inseto para te morder, não tem calor. Tu dorme enrolado ainda sem ar, sem ventilador, sem nada, porra. Né? Dentro da cidade, na área industrial, que aqui é a área industrial aqui. Sim, bacana. E qual o seu telefone para contato aí, pessoal que queria comprar? Vai até perto da IFAP, meu terreno, vai até perto da IFAP. É, essa mata vai até perto da IFAP. O tamanho é, aproximadamente? Quais seis hectares. O telefone é 9118 1146. Repeteco? 99118 1146. Quer mencionar o preço para eles, mais ou menos? 600 mil. A vista? A vista. Não tem negócio de parcelado? Não, não. Aceita o carro no negócio, carro novo. O carro como parte, né? É, como parte no negócio. Então tá, gente, tá. Teve um forte empresário de Macapá que se interessou, como o programa tem uma audiência muito grande e é todos os dias, né? Com certeza muita gente vai fazer contato com ele. É aqui em Porto Grande, no Amapá. Ele tem um carro, ele foi feito pelo Inca, tudo colocado na barra de cimento, tudo documentado. Tudo, e tem um carro, tem documento do Rurapi, tem tudo, que tem tudo. Sei. Tá? Né? Lembrar que tem viveiro de peixe, né? Na real tem viveiro de peixe. Barragem. Barragem. E mata grande. Né? E tem a casa, e tem uma casa. A casa, se fosse uma cidade maior, valia uns 300 mil. Só a casa valia uns 300 mil, porque ela tem três quartos, três banheiros, uma cozinha enorme, uma sala, garagem com os quatro carros, duas garagens. Poço Amazonas? Tem poço? Poço Amazonas, é. Poço Amazonas. Bem rasinho, que a bomba enche com dez minutos. E pra cá vocês não tem problema de energia, não falta tanto? Não, não, não tem, não.